Boa tarde a todos, vamos a mais um treino para o concurso público de agente escolar e de assistente de gestão escolar, concurso para a Prefeitura de Guarulhos. O treino de hoje, ou os treinos de hoje, os treinos de amanhã, todas essas gravações que nós estamos enviando no grupo do curso, servem para ambos, então não importa se é prova de agente escolar, se é prova de assistente de gestão escolar, tá? Ou vem às vezes marcando secretário de escola, às vezes vem como inspetor de escola, não importa, todos eles, a parte de português é igual para todos ensino médio, tá bom? Todos cá em português, VUNESP, então todas essas provas que estão sendo disponibilizadas para vocês, todas são VUNESP, não tem nenhuma que não seja VUNESP, tudo bem? Então, vamos aos treinos aí, tá? De português agora, português, vamos lá. Essa é uma prova que foi dada em Guarulhos mesmo, ok? Vamos aí, cai muita interpretação de texto, conforme eu já havia falado. Esses treinos de português foram feitos no início do curso, tá? Depois foi dada em aula presencial também, mas agora o que interessa são treinos de questões, tá? O que cai aí. Então, vamos treinar. Quanto mais treino, melhor. Nossa, professora, dez provas, sim. Quanto mais treino, melhor para a classificação de vocês. Então, vamos lá. Português aí. Deixa eu aumentar aqui, né, gente? Tá muito pequenininho. Eu vou passando aí para vocês irem enxergando, tá bom? Vamos lá. Deixa eu colocar isso daqui aqui em cima para não atrapalhar. Vamos lá. Língua portuguesa. O texto a seguir serve de base para as questões de número 1 a 4. Então, é interpretação de texto primeiro aí. Antigamente, as crianças eram muito mais obedientes. Na minha infância, não se assistia tanto à TV. Continuando aí. Gente, eu estou com uma tosse. Me desculpa, tá? Estou tomando água toda hora. Vamos lá. Agora vamos. Antigamente, as crianças eram muito mais obedientes. Na minha infância, não se assistia tanto à TV. Brincavamos na rua, inventávamos os próprios brinquedos. As crianças estavam muito maliciosas, erotizadas. Tais frases são verdadeiras, mas não trazem a verdade toda. As crianças eram mais obedientes, mas os adultos cuidavam mais de ser exemplo e preocupavam-se mais com sua linguagem e suas atitudes. A gente não assistia tanto à TV, mas as ruas e as praças eram mais seguras e a especulação imobiliária não havia cercado todos os terrenos. Por isso, sempre era possível achar um campinho para jogar bola ou um lugar para soltar pipa. Oh, saudade de brincar na rua. Lembra da minha época de infância. Brincávamos na rua, inventávamos os próprios brinquedos, mas não estávamos submetidos à verdadeira lavagem cerebral do consumismo infantil atual e não havia grandes escritórios de marketing planejando a campanha de lançamento do próximo brinquedo. E as crianças de hoje não apenas estão muito maliciosas, como são objeto de consumo das redes de pedofilia. Estão aí os relatos horripilantes de abusos e mais abusos contra elas. A infância não mudou. As crianças continuam querendo correr, dar risada, ter amigos. Elas só querem uma coisa, a felicidade de ser criança. As crianças não mudaram, foram os adultos que mudaram o mundo em que elas crescem. Então, esse texto é de uma reportagem retirada do jornal Folha de São Paulo. Vamos às perguntas deste texto. Cadê a questão 1? Está aqui embaixo. Vamos lá. Questão 1. De acordo com o texto, as crianças... Eu vou ler todas primeiro, gente, para vocês irem acompanhando comigo, tá? A. As crianças modificaram o seu comportamento e por isso os adultos têm dificuldade de aceitá-los. É isso que o texto fala? B. O conceito de infância se mantém, modificaram-se os estímulos que transformam o comportamento infantil. C. Os anseios das crianças e o mundo que os adultos comandam são os mesmos de algumas décadas. D. O mundo infantil mudou, apesar dos valores éticos terem se mantido os mesmos de sempre. E. As crianças eram mais obedientes porque os pais agiam de forma contrária a seu discurso. C. A alternativa correta, conforme a interpretação do texto que nós acabamos de ler, é a letra B, a correta. C. O conceito de infância se mantém, porque no próprio texto fala. Não foi a criança, continua a mesma, tá? C. Então, o conceito de infância se mantém, ou seja, não mudou. Modificaram-se os estímulos que transformam o comportamento infantil, né? C. Os adultos, os marketing de brinquedos, essas coisas. C. O consumismo, enfim, tá? C. Então, a alternativa correta aí, letra B, de bola. Então, sempre na prova, a gente vai começar com interpretação de texto, tá? Então, vocês têm que responder conforme o que o texto apresenta, tá bom? Só o que o texto apresenta. Questão 2. Questão 2, tá aqui. Na frase, a gente não assistia tanto a TV, né? É a forma popular de falar, né, gente? Não é a forma correta, a gente não assistia. Nós não assistíamos tanto a TV, mas é a forma de falar. Tanto é que eles colocam muitas coisas entre aspas, porque é a fala de alguém, ok? É a citação de alguém. A gente não assistia tanto a TV, mas as ruas e as praças eram mais seguras. Por isso, sempre era possível achar um campinho para jogar bola. As palavras destacadas podem ser substituídas, corretas e respectivamente, sem alteração do significado por. Quais são as palavras destacadas aí? É o mas e o por isso, tá? O mas que está destacado e o por isso. Então, quando eles falam respectivamente, significa na ordem. O que eles querem? A substituição do mas por outra palavra e a substituição do por isso por outra palavra, sem perder o sentido da frase, tá bom? Então, vamos lá. Vamos ver primeiro a coluna, depois a segunda coluna. O que combina mais, que não perde o sentido? A gente não assistia tanta TV, mas as ruas e as praças eram mais seguras. Porém, as ruas e as praças eram mais seguras Nem as ruas nem as praças eram seguras Pois as ruas e as praças eram mais seguras E as ruas e as praças eram mais seguras Ou mas também as ruas e as praças eram mais seguras Aí no caso, gente, tem duas possibilidades possíveis Desse mas, tá? Pra não perder o sentido da frase, que é o que eles querem Tem, pode ser substituída o mas pelo porém Também poderia ser substituído pelo pois Mas o mais correto aí seria o porém Mas nós temos que ver os dois lados Então a gente eliminaria a B, a D e a E Ficaria entre A e C, tá bom? Então, ó Mas ao meu ver aqui a mais correta é o porém ainda Mas vamos ver o outro lado O outro lado é pra substituir o por isso Por isso sempre era possível achar um campinho para jogar bola Portanto, sempre era possível achar um campinho para jogar bola Ou entretanto, sempre era possível achar um campinho para jogar bola O entretanto já não combina, tá? O correto aí pra não perder o sentido da frase é a letra A Porém e portanto Vejam que não perde o sentido A gente não assistia tanto a TV Porém as ruas e as praças eram mais seguras Portanto, sempre era possível achar um campinho para jogar bola A alternativa correta aí Letra A Toda vez que tiver não alterar o sentido Significa encontrar para substituir sem perder o mesmo sentido Essa alteração Sem alteração do significado Ok? Então o significado de mas é o porém E o significado de por isso, portanto É o mesmo sentido Vamos a três aí No período A infância não mudou As crianças continuam querendo correr Dar risada, ter amigos É esse período aí, essa frase A conjunção que pode unir as frases Sem alterar Sem alterar-lhes o sentido é Então que conjunção que eu posso usar Para não ter a pontuação e ser uma frase direta Ou seja A infância não mudou Essa parte As crianças continuam querendo correr Dar risada, ter amigos Numa frase só Sem ter o ponto final na mesma linha A letra maiúscula Tá? Qual é a conjunção que eu posso utilizar Para ficar com o sentido Então vejam Vou ler todas A infância não mudou Quando as crianças continuam querendo correr Dar risada, ter amigos Tem sentido? É isso que vocês tem que ver no dia da prova Letra B A infância não mudou Nem as crianças continuam querendo correr Dar risada, ter amigos A C A infância não mudou Já que as crianças continuam querendo correr Dar risada, ter amigos D A infância não mudou A proporção que as crianças continuam querendo correr Dar risada, ter amigos Ou Letra E A infância não mudou Mas as crianças continuam querendo correr Dar risada, ter amigos A conjunção que une essas frases numa única, sem alterar o sentido, é a letra C. Olha lá, a infância não mudou, já que as crianças continuam querendo correr da risada ter amigos, tá? As outras não fazem a concordância correta, tá? Então, questão 3, da prova 2, né? Questão 3, prova 2, alternativa correta, letra C. Vocês têm, foi disponibilizado todas as provas e os gabaritos, tá? Mas só pra vocês saberem qual é a gravação que eu estou. Eu estou fazendo a gravação da prova 2, gabarito 2, ok? De português. Questão 4, nas frases, antigamente as crianças eram muito mais obedientes. Estão aí os relatos horripilantes de abusos e mais abusos. As expressões destacadas nas frases expressam, correta e respectivamente, a ideia de. Quais as duas palavras que estão destacadas? As duas expressões que estão destacadas é o mais. Antigamente as crianças eram muito mais obedientes, o mais que está destacado. Estão aí os relatos horripilantes de abusos e mais abusos, tá? Esse mais, tanto no primeiro quanto no segundo, tá? Que é pra analisar e escolher a alternativa correta aí. Ó, esse mais, da primeira coluna primeiro, tá? Mais obedientes, tá? Tá indicando soma, tá indicando alternância, tá indicando explicação, tá indicando oposição ou tá indicando intensidade, tá? Lembrando que esse mais é um advérbio, advérbio, tá? O advérbio, ele muda a estrutura de um substantivo, ele muda a estrutura de um adjetivo, ele muda a estrutura de um advérbio. No caso aqui, ele está mudando a estrutura de obedientes, que é um adjetivo, tá? Então, poderia falar assim, antigamente as crianças eram muito obedientes, mas o mais é uma intensidade, é algo a mais. É um advérbio de intensidade, tá bom? Mais. Letra E. Mas vamos confirmar aí. Estão aí os relatos horripilantes de abusos e mais abusos, ou seja, quantidades, né? Abusos e mais abusos. Não tá falando a quantidade de abusos que teve, mas tá falando aqui mais e mais, ou seja, quantidade, soma, ok? Então, a alternativa correta aí, letra E, intensidade, ou seja, mais obedientes e mais abusos, que é uma soma, quantidade, ok? Então, a alternativa correta é a letra E aí. Por que, gente? Não está alternando. O que é alternando? É ou, ou. Isso é alternância. Ou é isso, ou é aquilo. Também não tá aí explicando nada. Não é uma explicação. Não é uma oposição. E sim, tá dizendo, né? Que as crianças eram mais obedientes antigamente, né? Hoje mudou, tá bom? Então, a alternativa correta é a letra E aí, com certeza. Questão 5. Assinale a alternativa correta quanto à regência verbal ou nominal. Vamos analisar cada uma e no dia da prova vocês têm que analisar passo a passo, tá bom? Passo a passo. Vamos lá. A. Regência verbal e nominal, ok. Atualmente, contrapor-se à autoridade é um comportamento comum nas crianças. B. A invenção dos próprios brinquedos fazia parte da infância. C. Os adultos não se submetiam de agir com brandura. D. Assistir os programas eróticos na TV não contribui para a formação das crianças. E. A preocupação para a linguagem infantil é recente entre os pedagogos, tá? Aqui, gente, essa regência. Por exemplo, a regência aqui, o que tá errado aqui? Na letra A, contrapor-se, né? Ficou sem concordância nenhuma. Aqui, a invenção dos próprios brinquedos fazia parte da infância. Fazia sim, tá certo. Vamos lá. Na letra A, então, o que tá errado é o contrapor-se. Na letra B, não utilizaram nenhum tipo de regência. Na letra C, o C submetiam, né? Teria que ser ao contrário. Letra D, tá correto. E a letra E, para A. A preocupação, deveria ter um A craseado aí. A preocupação, a linguagem infantil é recente entre os pedagogos. Bom, a alternativa correta dessa é a letra D. Assistir os programas eróticos na TV não contribui para a formação das crianças, né? Essa daí não tem nada de incorreto, né? A concordância, a regência, não tem. Questão 6. Vamos lá, questão 6. Ué, só um minutinho, gente. Pera um pouquinho, tem alguma coisa errada aqui. Gente, nessa aqui... Ah, agora eu achei o erro aqui. Desculpa, tá, gente? Tanta coisa na cabeça. Ó, essa 5, por isso que eu vi, tem algum erro. Tava tentando ver aqui. Já achei, tá? Alternativa correta, que não tem nenhum erro de concordância aqui, de regência, é a letra B que tá certa. A D também tem um erro, agora que eu achei. Aqui, assistir os programas, aos programas, tá? Aos programas. Todas elas têm um erro. Vamos lá, revisando a questão 5. Ó, na letra A o erro tá em contrapor-se. Não tem necessidade dessa regência IC. A letra B é a correta, não precisou nem utilizar nada. A invenção dos próprios brinquedos fazia parte da infância, tá? Porque o verbo está correto, porque a palavra invenção está no singular, fazia, tá no singular. Então, tudo bem aí. A C tem um erro no C submetiam, é submetiam-se, tá? A D tá incorreta, porque não é os, é aos. Assistir aos programas eróticos na TV não contribuem para a formação das crianças. Até poderia continuar o os aqui e eles também tirarem esse daqui, ó. Para a, não, não contribui a craseado formação das crianças, tá? Toda vez que tem para a, não tem necessidade. Ou é o para ou é o a, tá? Então, eu tiro o para, coloco um a craseado aí. E a letra E, a mesma coisa, ó. Para a, eu tiro o para e deixo um a craseado aí, tá? Então, a única correta, totalmente correta, não é a D, é a B de bola. A invenção dos próprios brinquedos fazia parte da infância. Todos os outros têm algum tipo de erro, tá bom? Tem algum tipo de erro. Essa questão, inclusive, deu recurso no concurso passado de Guarulhos, tá? Deu recurso. Agora eu tô lembrando também dessa questão. Deu recurso e daí eles realmente verificaram que a alternativa correta realmente era a B. Por conta, eles tinham colocado, inclusive, gente, eles tinham colocado no primeiro gabarito que saiu, eles tinham colocado a letra D. Mas daí depois analisando, né? A banca analisando, realmente tem erro aqui. Então, a alternativa correta é a letra B de bola. Não é D de dado, é B de bola. Aí eles colocaram o gabarito correto depois. Vamos lá. Seis, assinale a alternativa em que o uso do acento indicativo da crase está correto. A crase, gente, é um tormento para os concurseiros de plantão, tá? Porque como nós não estamos acostumados a utilizá-la, então, às vezes a gente fica na dúvida, tem crase ou não tem crase? Então, vamos passo a passo que eu vou explicando por que tem e por que não tem, tá bom? Então, vamos lá. Letra A. Uma a uma, as crianças entravam na escola felizes por encontrarem os amigos. Na letra A, não tem crase, por dois motivos. Não existe crase antes de artigo. A palavra uma é um artigo indefinido, não tem crase. Esse é um motivo. O segundo motivo é não existe crase entre palavras repetidas também. Por exemplo, face a face, cara a cara, uma a uma, não existe crase, tá? Mas, em primeiro lugar, essa crase não existe porque não pode ser usada antes de artigo, tá? Por isso que não tem e segundo momento, porque uma a uma são palavras repetidas, o A no meio não tem crase, ok? Na letra B, vamos ver se tem ou não. Os aparelhos eletrodomésticos têm sido vendidos nas lojas com parcelas a longo prazo, tá? Não tem essa crase porque palavras, antes de palavras ou expressões masculinas, não tem crase. Mas, longo prazo, tá? Os dois são masculinos, tá? Além de que esse longo também é visto como adjetivo, tá bom? Mas, aí, ou um ou outro, tá? Então, vocês vão direto no ponto. Ó, é palavra ou expressão masculina? Tudo que é palavra ou expressão masculina não tem crase antes. Pronto, ok? Na letra C, a seguir o programa de maior audiência da televisão brasileira. Não tem crase antes de qualquer tipo de verbo. O verbo pode estar no infinitivo, ar, é, ir, no final, né? Seguir. Ou o verbo também pode estar conjugado, tá? Não existe crase antes de nenhum verbo, ok? Então, letra C também tá errada. Letra D. Pela manhã ou à tarde, o trânsito nas grandes cidades causa grandes transtornos. É, apesar que aqui, tá, tá certo, aqui a concordância, porque é trânsito, não dá no singular, causa, tá no singular. Então, tá tudo certo aqui. O problema é só a crase. Aqui na letra D, a crase está correta, tá? A tarde, palavra tarde, é uma palavra ou expressão feminina. Eu não falo o tarde, eu falo a tarde. Então, aqui está correta essa crase, letra D. Na letra E, por que que está errado? A jovem mostrava estar prestes a romper em choro. Romper é verbo, não tem crase antes de verbo e nenhum verbo, tudo bem, gente? Então, revisando a crase aí. A única certa é a letra D de dado. Existem crases antes de palavras ou expressões femininas, tá? Para horários também existem. Números não, não é qualquer número, para só horários. E alguns casos com o pronome demonstrativo aquele e aquela, mas depende do caso, são exceções, tá? O resto não tem crase. Então, repetindo. Letra A não tem crase, antes de artigo e palavras repetidas. Letra B não tem crase, palavras ou expressões masculinas. Letra C não tem crase, antes de verbo, a seguir. Letra D não tem crase, antes de verbo, a romper. A única correta é a letra D de dado, ok? Continuando. Leia a tirinha para responder as questões de números 7 e 8. Vamos lá. A tirinha aí. Deixa eu aumentar essa tirinha aqui. Vamos ver a tirinha primeiro. Conheci um cara super bacana. Trocamos MSN. Vamos conversar agora. Oi, gostosa. Como é que você tá? Fez o que hoje, gatinha? Fez o que hoje, gatinha? Vamos sair no sábado? Nossa, quantos erros de português aí, né, gente? Oi, gostosa. Como é que você tá? Fez o que hoje, gatinha? Vamos sair no sábado? Dá pra entender, mas com os erros de português aí, né? Aí, mais uma decepção amorosa por conta de erro gramatical. Normalmente, as tirinhas são pra ironizar, pra satirizar, né? Vamos ver as questões aqui. Questão 7. Agora eu vou ter que diminuir aqui um pouquinho, né? Vamos lá. Questão 7. O efeito de humor do texto resulta da crítica. Vamos lá. Qual foi a crítica que foi feita nesse texto? A. A felicidade da personagem é encontrar seu par romântico. B. Ao baixo grau de exigência da personagem na seleção de um parceiro ideal. C. Ao novo meio de comunicação MSN que não seleciona os internautas. D. Ao nível de linguagem utilizado pelo pretendente em seu texto. Ou E. A inabilidade da personagem em lidar com o computador. Tá? Então, a pergunta é. O efeito de humor do texto resulta da crítica. Ela faz uma crítica. Ela estava esperando paquerar ali no computador, né? Na internet. Mas foi por água abaixo a partir do momento que a pessoa que ela estava conversando comete erros graves na língua portuguesa. Erros gramaticais. Então, a alternativa correta. A crítica foi? Letra D. Ao nível de linguagem utilizado pelo pretendente em seu texto. Ou seja, muitos erros de português. Tá bom? Letra D de dado é a alternativa correta da questão 7. Questão 8. Do mesmo texto, tá, gente? Segundo a ortografia oficial, a alternativa correta para o texto do segundo quadrinho é... Então, assim, vocês viram que teve vários erros de português, né, gente? Vamos passo a passo. Qual seria o correto aí? Primeiro, gente, para vocês não perder tempo no dia da prova, vão já pela eliminação para ficar com aquelas possíveis no primeiro momento. Então, por exemplo, letra A, gostosa, se escreve com S, o som. O som é de Z, mas a palavra gostosa se escreve com S, não com Z. Então, a letra A, logo de cara, já estaria eliminada. A letra C estaria eliminada. A letra E, não, só as duas, né? A e C estão eliminadas. Então, eu só vou olhar para os próximos passos. A B, a D e a E. Por quê? Oi, gostosa na B tá certo. Oi, gostosa na D tá certo. E Oi, gostosa na E tá certo. Agora eu continuo. A B, a D e a E. São essas possíveis, corretas. Vamos lá. A e C tá eliminado. B. Oi, gostosa. Como é que você está? A letra D. Como é que você está? E a letra E. Como é que? Como é que você está? Nessa parte, as três estão corretas. Como é que você está? Nas três estão iguais. Então, continua, tá? Não eliminou ainda nenhuma. Continua lá. B. Fez o quê? Hoje, gracinha. A C. Fez o quê hoje, gracinha? O hoje tá com G e não com J. Então, a letra C também eliminou por esse motivo. Fora que o você... Ah! Já estava eliminada antes, porque tem o você na letra C. Ah, não. Desculpa, gente. A letra C já tinha sido eliminada, né? Então, peraí. Deixa eu focar aqui. Ficou a B, a D e a E. A C, nem preciso olhar. Voltando. B. Oi, gostosa. Como que você está? Fez o quê hoje, gracinha? Até aqui, tá certo? D. Oi, gostosa. Como você está? Fez o quê hoje? O fez está escrito com S. Tá errado? Porque é com Z. E não tem esse acento circunflexo. Então, a D está eliminada. Fora que gracinha também tem um cedilho aqui que não é. Tá? Já está eliminada. Então, ficou a B e agora eu vou analisar a E aí. Oi, gostosa. Como é que você está? Mesmo erro. Fez o quê hoje, ó? Olha quantos erros. É com S. Ou, é com Z, não é com S. O fez. Não tem acento circunflexo. E o hoje está escrito sem o H. Tá bom? A alternativa correta, totalmente correta, é a letra B de bola, que não tem nenhum erro de português, né? De ortografia. Oi, gostosa. Como é que você está? Fez o quê hoje, gracinha? Vamos sair no sábado? Alternativa correta, letra B de bola, tá? As outras, sempre vocês vão encontrar erros, tá? Só mostrando aqui pra vocês, no geral. Letra A tem gostosa escrito com Z, por isso está errada. Fez com S e não com Z e o acento circunflexo também está errado. Nascer gostosa com Z está errado. O você com cedilha. O hoje com G e não com J. A letra D. Fez com S e não com Z. Tem o acento circunflexo errado. Tem o gracinha com cedilha também errado. E a E. Mesma situação. O fez com S e não com Z. Acento circunflexo errado. Sem o H do hoje. Ok? Então, a alternativa correta aqui, tudo está bonitinho, certinho, é a letra B de bola. Vamos para a próxima aí. Leia o texto para responder as questões de 9 a 12. Vamos lá. No ano que vem. É o título? Então, vamos lá. No ano que vem, vou fazer um check-up. Reformar os meus ternos. Vou trocar os meus móveis. Viajar no inverno, como convém. No ano que vem, vou tratar meus dentes. Visitar os parentes. Vou limpar o porão. Vou casar na igreja, como convém. No ano que vem, vou pagar minhas dívidas. Apagar minhas dúvidas. E trocar o meu carro. Largar o cigarro, como convém. E fazer uma plástica no ano que vem. E ficar destemido, decorar um poema e escrever para você, como convém. Se não der certo, no entanto, neste ano que vem, vou deixar de cobrança do que fiz ou não fiz. Neste ano que vem, quero, como convém, ser apenas feliz. Muito legal, né? É um poema, né? Um poema aí. Vamos lá. Muitas rimas nesse poema. Mas vamos ver o que eles pedem aqui nas questões. Vamos lá. Questão 9 é referente a esse poema. A ideia que constrói o texto é... Qual é a ideia do texto? A, a esperança de transformações no cotidiano em um momento próximo. B, a manutenção da rotina do presente pela crença na imutabilidade. Nossa! C, a impossibilidade concreta de reorganização da presente vida diária. D, o adiamento das ações para a década seguinte pela certeza de serem inatingíveis. Ou E, o pessimismo em relação ao futuro, marcado pela expressão ano que vem. A alternativa correta já está dando a dica, né, gente? Letra A, a esperança. Então, a esperança de melhorar as coisas, trocar de carro, ser feliz, fazer uma plástica. Olha aqui, tudo que eles colocam aqui, né? Ó, então é a esperança, ó. Fazer check-up, comprar ternos, trocar de imóveis, viajar no inverno, tratar dos dentes, visitar os parentes, limpar o porão, casar na igreja, pagar as dívidas, apagar as dúvidas, trocar o carro, largar o cigarro, fazer uma plástica, enfim. São esperanças, transformações. Alternativa correta, letra A. As outras todas têm uma pegadinha, que não tem a ver com o texto, tá? Um poema aí. Questão 10. Vamos para a questão 10 aí. A alternativa correta, gente. Quando ele coloca no poema, como convém, de conformidade, como convém. Ou seja, convém eu trocar de imóveis, convém eu comprar ternos, convém eu me casar. Então, é conformidade, de acordo, tá? Como convém, como vai acontecendo, ele vai fazendo, tá? Alternativa correta aí. Conformidade. Tá? Letra E. Questão 11. Reescrevendo a frase. Se não der certo, no entanto, neste ano que vem, com as devidas modificações, sem alterar-lhe o sentido. Tem-se. Então, essa frase aqui, trocando, modificando essa frase, mas não perdendo o mesmo sentido. Se não der certo, no entanto, neste ano que vem, então, esse C não der certo, tá? Qual que combina? C, né? Esse C não der certo, no entanto. O que não vai perder o mesmo sentido, gente, o C. E, sabe quando a gente fala, se acaso, tá? É a letra A. Ó, se não der certo, no entanto, neste ano que vem, ficará as modificações e não perderá o sentido, ó. Se não der certo, caso não der certo, no entanto, entretanto, neste ano que vem, tá? A alternativa que, fazendo as alterações e não perde o sentido, é a letra A. Qual é a dica? O C, o C tem o mesmo sentido de caso, né? Vocês vão lembrar, se acaso, né? Se caso não der certo, não é assim que a gente fala, tá? É a alternativa correta, a letra A. Doze. O autor conclui que... Qual é a conclusão final desse poema, desse texto aí? A, as pessoas planejam ser felizes em um futuro impreciso. B, há muitos impedimentos para se conseguir a felicidade. É isso que fala o texto, a conclusão do texto. C, importa independentemente do que se pretende desejar ser feliz. D, a infelicidade decorre de muitos obstáculos que não permitem sonhos. Pelo contrário, ele fala no texto, né? E, a organização do presente determinará a felicidade futura. Não. O que ele fala, o que o autor conclui para ser feliz, né? Tanto é que ele termina com essa fala aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. Cadê o texto? Olha lá. Ele conclui, né? Se não der certo, no entanto, neste ano que vem, vou deixar de cobrança do que fiz ou não fiz. Neste ano que vem, quero, como convém, ser apenas feliz. Então, ele fala dessa felicidade, né? Cadê, cadê, cadê? Aqui doze, né? C. O autor conclui que importa, independentemente do que se pretende, desejar ser feliz, tá? Então, o importante aí pra ele é ser feliz. Trocar de carro, arrumar os dentes, comprar um terno, casar. O importante é ser feliz, tá? Então, tudo o que convém. Letra C é o que tem a ver com o texto, com o poema. Outro texto, hein, gente? Outro texto aí. Deixa eu aumentar aqui, ó. Outro texto. O texto a seguir é base para as questões de números 13 a 15. Segundo a Organização Mundial da Saúde, quase metade dos remédios no mundo é consumida indevidamente. As razões para isso incluem automedicação, super tratamento de doenças simples, mau uso de antibióticos e tratamentos incompletos ou incorretos, de moléstias mais sérias. Muitas vezes, o mau uso do antibiótico contribui para o surgimento de uma bactéria imune a ele, o que pode causar complicações no tratamento. O uso irracional desses remédios é uma das seis principais causas de morte nos Estados Unidos. Já verifiquei alguma coisa que eles vão pedir que está no texto. Já olhei aí. Bom, vamos lá. Questão 13. O alerta... Deixa eu diminuir só um pouquinho. Vamos lá, 13. O texto alerta para... Qual é a alerta que o texto faz? O alerta, né? A. As múltiplas consequências de automedicação que pode causar até mesmo morte. A pessoa se automedicar. Traz muitas consequências. B. O alto risco que correm as bactérias que se processam nos antibióticos. As bactérias que correm o risco. C. O alto índice de morte, mortes nos Estados Unidos causadas pela transformação das bactérias nos antibióticos. O problema não são as bactérias em geral, né? É a medicação. D. O hábito inadequado de usar antibióticos que se restringe ao paciente brasileiro. Não. Não está se restringindo ao paciente brasileiro. E. Tanto é que fala também dos Estados Unidos, né? E. A conveniência da automedicação no super tratamento de doença simples sem orientação especializada. A conveniência. Alternativa correta conforme o texto, gente. Letra A. As múltiplas consequências de automedicação que pode causar até mesmo a morte. Tá? Então, aqui no próprio texto fala a respeito dessa... É... Aqui, ó. As razões para isso incluem automedicação. Ok? É... Enfim. Eu não vou ficar voltando no texto. Senão demora demais, tá? Alternativa correta é a A. 14. Cadê você? 14. Questão 14. Lembrando que essa prova foi de concurso anterior, tá? Guarulhos. Estou na prova 2, gabarito 2. Português. Essa é de Guarulhos. 14. Em. As razões para isso incluem automedicação, super tratamento de doenças simples, mau uso de antibióticos e tratamentos incompletos ou incorretos. Substituindo-se a expressão automedicação, super tratamento de doenças simples, mau uso de antibióticos e tratamentos incompletos ou incorretos, por um pronome de acordo com a norma culta tem-se. Então, assim, gente, aqui, esse exercício, né, essa questão da prova é sobre pronomes pessoais. Quais são os pronomes pessoais? É... Do caso reto, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Do caso oblíquo, é o, a, os, as, lhe, se, los, nos, se. Já falei, né? Enfim, são pronomes que vão vir junto com o verbo, certo? Então, o que é o correto do pronome junto com o verbo? A forma correta de usar o pronome. Vamos ver? Olha lá. A. As razões para isso incluem eles. Gente, pra que que eu uso o pronome? Pra não repetir novamente as mesmas palavras. Então, assim, pra não repetir de novo automedicação, pra não repetir de novo super tratamento, né? É até aí. Então, pra não repetir de novo automedicação, super tratamento, eu utilizo o que? Substituo por pronomes. Tá? Porque eu já falei da automedicação, já falei do super tratamento. Então, eu não repito. Aí, pra não repetir, eu utilizo um pronome. Ok? Vamos lá. As razões para isso incluem eles. Eles quem? Automedicação, super tratamento. Mas é assim que eu coloco com o verbo? É assim que eu falo também? Escrevo e falo? As razões para isso incluem eles? B. As razões para isso incluem elas? C. As razões para isso incluem-los? D. As razões para isso incluem-as? E, 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 as razões para isso incluem-nos? Vamos lá. De novo. As razões para isso incluem automedicação, super tratamento de doenças simples, mal uso de antibióticos e tratamentos incompletos ou incorretos. Substituindo-se a expressão automedicação, super tratamento de doenças simples, mal uso de antibióticos e tratamentos incompletos por um pronome de acordo, tá? Que pronomes seriam esses? Lembrando que tem que ser no plural, tá? Porque tá falando automedicação, super tratamento. Qual seria o correto aí? Eu sempre dou um tempinho para vocês pensarem. A gente está fazendo aqui a gravação, mas eu dou um tempinho sempre para vocês analisarem, tá? Vamos lá. Antes de dar a resposta. Na letra A, letra B, não é essa a forma correta de colocar junto com o verbo, tá? Então, normalmente o verbo vem, aí vem um tracinho, né? O hifenzinho com o pronome. Então, eu não falo as razões para isso incluem eles. As razões para isso incluem elas. Não. O pronome, ele vem junto com o verbo, tá? Então, a letra A e B já estariam descartadas. Ou é a C, ou é a D, ou é a E a correta. Aí eu vou analisar. As razões para isso incluem los. Por que los masculino? Porque eu estou falando de automedicação e super tratamento. Eles, né? No caso, né? Então, quando tem uma palavra feminina com uma palavra masculina, eu falo no masculino em geral, tá? Então, não poderia ficar a D, porque a D está só no feminino, ó. As razões para isso incluem as. Tá? Ou C ou E. Ou eu falo, as razões para isso incluem los. Ou as razões para isso incluem nos. Não é nós, tá? Nos. A forma correta, gente, é a letra E. As razões para isso incluem nos. Incluem nos. Tá? Inclui tudo isso. Ok? Não é tão fácil assim, né? Mas, uma dica no dia da prova, o pronome não pode estar, sempre vai ter que ter o pronome com esse hifenzinho, tá? E daí vocês analisam. É masculino? É feminino? É singular? É plural? Para poder escolher. Sempre vão eliminar três e vai ficar duas para ser analisado, tá? Então, aqui no caso, 14, letra E. 15. Nas palavras, indevidamente, incompletos, incorretos, irracional, o prefixo in expressa a ideia de. Esse prefixo in, ó, devidamente, indevidamente, completos, incompletos, corretos, incorretos. Racional, irracional. Esse in ou esse i apenas, né? Porque irracional não tem o in, tá? Ó, vejam aí. Nem todos tem o in. Mas, indevidamente, tem, incompleto, tem, correto, tem, tá? Esse in expressa o que? A ideia sempre do contrário, gente. Quando tem esse prefixo in, significa ao contrário. Por exemplo, feliz, infeliz. Lembrem disso, tá? Feliz, positivo. Infeliz, negativo. Ou seja, não é nem questão de ser positivo ou negativo, mas... É... Feliz... Quando eu coloco infeliz, ah, você está feliz ou infeliz? É uma negação infeliz, tá? Então, aqui no caso, esse in está... Está... Deixa eu ver... Afirmação, negação, dúvida, intensidade, mal. Então, negação, letra B de bola. In, devidamente, incompleto, incorreto, negação. O in sempre vai vir como negação, tá? Sempre. O in nunca vai vir como afirmação, como uma dúvida, como uma intensidade, como modo. Não. O in, ele serve para negar. Então, a letra B de bola, negação. Ok? Dezesseis. Segundo as regras gramaticais, a concordância verbal e nominal. O que é a concordância verbal? O verbo precisa estar concordando com o substantivo. Então, a criança foi, as crianças foram. Isso é concordância verbal. Nominal. A criança singular. As crianças plural, por exemplo, tá? Então, vamos analisar aí essa dezesseis. A. Cinquenta por cento das estudantes é meia estressada. O que que tem de errado aí? Cinquenta por cento das estudantes é meia estressada. O que está errado aí é a meia. Meia é só de colocar no pé. Meia. Tá? Por quê? É utilizado meio. Meio. Metade. Certo? Então, mesmo que a palavra estressada esteja no feminino, aí não existe meia. Cinquenta por cento das estudantes é meio estressada. Meio. Tá? E não meia. Então, a letra A está descartada porque há esse erro de concordância. Tá bom? Vamos ver a B. Pesquisas brasileiras comprovam que a criança é hoje mais ativa que antigamente. As meninas, inclusive, inicia a vida sexual aos treze anos. Vamos lá. Tem erros aí. Vou ler novamente pra vocês e vou falar o erro. Então, pesquisas brasileiras comprovam, ok, que a criança é hoje mais ativa que antigamente. Até aí, ok. As meninas, inclusive, inicia. Tá errado. É inicião com M no final. Porque meninas é o substantivo está no plural. Então, o verbo inicia também tem que estar no plural. Tudo bem? Aí está o erro dessa daí. Sempre erro de concordância, gente. O substantivo precisa estar concordando com o verbo. Tá bom? Aí, no caso, inicia é o verbo. Meninas é o substantivo. Ok? Então, a B está errada também. Se nas escolas públicas houveram problemas de segurança grave envolvendo policiais e estudantes. Olha lá. Nas escolas públicas houveram problemas de segurança graves. Já tem um erro aí e o outro erro está no verbo. Tá? Então, concordância nominal e verbal. D. Nos municípios da Serra Gaúcha, nevou quatro dias nesse inverno. Não encontrei nenhum erro na D. Vou ler de novo. Nos municípios da Serra Gaúcha, ok. Nevou quatro dias nesse inverno. Então, os municípios que fazem parte. Aí, nevou está no singular porque Serra Gaúcha está no singular. Então, tá certo aí. Tá bom? Não admitiriam nevaram aí. Tá? Porque está ligado à Serra. Então, nos municípios de onde? Serra Gaúcha. Então, nevou quatro dias. Tá certo? Letra E. Por que que está errado? Ao meio dia e meio. Os alunos da manhã saem para a quadra esportiva. Ao meio dia e meia. Ah, tá. Aí sim, o meia pode ser considerado. Porque está falando de horário, né? Metade. Ao meio dia e meia. Aí pode. Os alunos da manhã saem para a quadra esportiva. Tá. Então, a única correta aí, gente. E é demora para analisar. Por isso que a gente fala assim. Precisa de muito treino. Para no dia da prova não perder tanto tempo analisando. Mas assim. A dica. Conforme vocês vão analisando. O A. Já grifa o erro. Passou para B. Já grifa o erro. Já vai grifando o erro. Porque sempre vocês vão eliminar três. E vai ficar duas para a alternativa correta ser analisada. Tá bom? Então, no caso aqui da 16 é a D de dado. Outro texto. Deixa eu aumentar. Outro texto aí. A tirinha serve de base para as questões de números 17 e 18. Amanhã vou fazer um sermão sobre os pecados. Coloque um aviso no quadro. Aí. O aviso. Domingo vai ser o dia dos pecados. Deu para entender, gente? É uma ironia, né? Uma sátira, né? Um humor. Olha lá. Amanhã vou fazer um sermão sobre os pecados. A respeito dos pecados. Para quem quiser se confessar, falar disso sobre pecado, né? E aí a pessoa fez o quê? Colocou lá. Domingo vai ser o dia dos pecados. Então, com essa informação, o que a gente entende? A pessoa está olhando. É para pecar. E não foi esse o recado corretamente que foi dado. Mas foi o que ele entendeu e ele escreveu. Ok? Mas é uma sátira, né? Vamos ver o que eles estão pedindo na questão 17 e 18. Vamos lá. 17. Deixa eu diminuir só um pouquinho. O texto do segundo quadrinho mostra que é a informação do aviso. Vamos lá. A. A. Manteve o significado pretendido pelo pastor ao solicitar a divulgação do assunto do seu sermão? Não. B. Deixou claras as intenções do pastor a respeito do assunto a ser tratado em seu sermão de domingo? Não. Alterou o pedido do pastor que pretendia ter o pecado como tema do sermão? Sim. Até então foi isso que aconteceu. O pastor passou uma informação, foi escrita a outra dando outro sentido. Né? Foi exatamente isso que aconteceu. Mas vamos ver as outras. D. Reproduziu com fidelidade o texto repassado oralmente pelo pastor para seu ajudante? Não. Ele entendeu errado, colocou errado, né? E. Provocou nos fiéis daquela igreja a esperada reação de indignação no momento da leitura? Não. Então, assim, o segundo quadrinho mostra que a informação do aviso alterou o pedido do pastor. Ou seja, ele falou uma coisa, entenderam outra, o ajudante entendeu outra, colocou e ficou totalmente informação incorreta. Então, letra C aí. Dezoito. Complete as lacunas da frase, correta e respectivamente com as formas verbais. Tá? Vamos lá. Se eu, um sermão ontem, você, um aviso no quadro. Vamos ver qual seria o correto na primeira parte. Primeiro, tá? Primeira parte. Se eu fizesse... A. Se eu fizesse... B. Se eu fiz... C. Se eu fizera... D. Se eu fazia... Nossa. A. E. Se eu fizer... Tá? O que combinaria aí? Se eu fizer um sermão ontem... Se eu fazia um sermão ontem... Se eu fizera um sermão ontem... Se eu fiz um sermão ontem, se eu fizesse um sermão ontem, ontem, vamos lá, a segunda parte, você teria colocado um aviso no quadro, você tem colocado um aviso no quadro, você tinha colocado um aviso no quadro, você terá colocado um aviso no quadro, você tivesse colocado um aviso no quadro. Então, vejam as dicas, primeiro, ontem, algo que já aconteceu, se eu, se eu fizesse um sermão ontem, você teria colocado um aviso no quadro, se eu fiz um sermão ontem, você tem colocado um aviso no quadro, sem sentido, se eu fizer um sermão ontem, você tinha colocado, sem sentido, se eu fazia um sermão ontem, meu Deus do céu, você terá colocado, e aí, se eu fizer um sermão ontem, você tivesse colocado. Lembrando, gente, ontem já tá indicando o passado, não tá indicando o presente, não tá indicando o futuro. Qual é o correto da frase aí? Letra A, se eu fizesse, ainda mais que tem o C aí, ó, se eu fizesse um sermão ontem, você teria colocado um aviso no quadro. Alternativa correta, pra ter uma concordância verbal aí, porque tudo é verbo que eles estão pedindo, o fizesse é verbo, teria é verbo, colocado é verbo, tá? Então, a alternativa correta aí, letra A, se eu fizesse um sermão ontem, ou se eu tivesse feito um sermão ontem, né, você teria colocado um aviso no quadro. Então, letra A é a correta. 19, 19 e 20 é outro texto, ó quanto texto numa prova só. O trecho extraído da canção Sorte Grande, de Ivete Sangalo, serve de base para as questões de números 19 e 20. Vamos lá. A minha sorte grande foi você cair no céu. Continuando aí, gente, vamos lá. O trecho extraído da canção Sorte Grande, de Ivete Sangalo, serve de base para as questões 19 e 20. Aí nós finalizamos essa prova. A minha sorte grande foi você cair no céu, minha paixão verdadeira, viver a emoção, ganhar teu coração, para ser feliz a vida inteira. Poeira, poeira, levantou poeira. Vamos lá. 19, leia as afirmações. Eu vou ter que diminuir aqui, tá, gente? Para pegar inteiro aí, a tela inteira. Leia as informações. 1, a expressão levantou poeira na canção significa que a pessoa amada revolucionou a vida desse eu. 2, viver intensamente as emoções e a pretensão da autora para esse novo relacionamento amoroso. 3, a palavra poeira compõe um ambiente de sonho, comprovando que a pessoa amada não é real. Não, né, a 1 e a 2 estão corretas, tá, referente à expressão levantou poeira e referente às emoções. 1 e 2 estão corretas, a 3 não está. Se fosse pela eliminação, né, a 3 está errada, daí vocês já poderiam ir pela eliminação. Mas nessa daí, a 1 e a 2 estão corretas, então a alternativa correta é a letra D de dado. E finalizando aí, questão 20. De acordo com as normas gramaticais, tá faltando um azinho aí, né? De acordo com as normas gramaticais, a forma correta de pontuar o refrão da canção é? Então, aqui é vírgula, ponto, qual é o correto, tá bom? Olha lá. Poeira, sem vírgula, poeira, levantou poeira. Na B, poeira, poeira, levantou poeira. C, poeira, poeira, levantou poeira. D, poeira, poeira, vírgula, levantou vírgula, poeira. E, poeira, poeira, levantou poeira. A alternativa correta aí, gente, é a letra C. Olha lá. Poeira, vírgula, poeira, levantou poeira. Por quê? Não pode ter a vírgula depois do verbo aí. Poeira, poeira, levantou poeira. É essa a música, né? Então, poeira, poeira, levantou poeira. Porque a vírgula é o quê, gente? Uma pausa, tá? Então, poeira, vírgula. Poeira, vírgula. Levantou poeira, tá? Agora, eu não falo assim, ó. A, poeira, poeira, vírgula, levantou poeira. Ou B, poeira, poeira, levantou poeira. D, poeira, poeira, levantou poeira. Então, assim. Entre as palavras repetidas, tem a vírgula. Depois do levantou, que é o verbo, não tem vírgula. Então, a alternativa correta aí é a letra C, tá bom? Ponto final tá certo pra todos. Aí, no caso, é pra analisar a pontuação da vírgula, não do ponto final, tá? Letra C. Gente, essa prova, depois que vocês quiserem tá analisando, tem questões de matemática, tem questões de conhecimentos gerais, já foi feita a gravação em outro momento, vocês já têm essa gravação com as questões, tá bom? Então, vocês podem treinar também, quem não treinou ainda, questões de matemática também aqui, tá bom? Vamos lá. Então, até a próxima prova, próximo vídeo.